Já pensou uma sala linda como essa na sua casa? Sua, todinha sua, é aqui na Defurlan Planejados. Essa é uma das opções de tanta coisa linda que você vai encontrar aqui pra deixar a sua casa cada vez mais bonita do jeitinho que você sempre quis. Olha esse painel que legal, a televisão é embutida dentro de um painel de vidro que ainda tem esse movimento super bacana, deixa a sua sala ainda mais bonita, ainda mais moderna. Olha só as opções, por exemplo, dos armários. Você vai encontrar os armários com as dobradiças, com amortecedores, como essa daqui, e tem também a opção 100, pra você escolher. Aqui é uma opção de uma sala linda, mas é claro, tem pra todos os ambientes da sua casa. Por exemplo, essa cozinha, olha que linda, aqui nessa cor, né, o branco no vidro, essa vermelha. Você vai poder escolher a cor, vai poder escolher aí os armários, a medida. Vale a pena sempre lembrar que o planejado é muito bom pra você trazer aí o espaço que você tem, à medida que você tem, e contar com os projetistas aqui da Defurlan, que vão montar todo o projeto pra você. Dá pra mostrar pra gente aqui? Olha só, você vai conseguir ver como que fica o projeto em 3D, pra você já visualizar e imaginar na sua casa como que fica lindo. Vale a pena você aproveitar e contar com a ajuda aqui do pessoal da Defurlan. E a promoção? Vou falar pra você, olha só. Você pode parcelar as suas compras aqui na Defurlan em até 24 vezes. Lembrando que pode ser no boleto, pode ser no cheque, pode ser também no débito em conta, e a melhor parte, você não vai pagar nada agora. Só daqui 60 dias. Vai passar fevereiro, vai passar março, e você só vai começar a pagar em abril. Olha que coisa boa! Vale lembrar que aqui na loja que nós estamos hoje, aqui da Vila Galvão, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, do ladinho do Jaraguá, também conta com promoções maravilhosas pra você, que vai comprar à vista. Então, vem pra cá, que você com certeza fecha os melhores negócios. Vai sair daqui com a sua casa planejada como você sempre quis. A gente mostrou aqui esse espaço também no fundo. É uma parte muito bacana, onde com certeza o pessoal da Defurlan te convida pra vir tomar um café e conhecer tanta coisa linda que eles oferecem pra você. Defurlan, planejados, com certeza a sua casa planejada tá aqui com as parcelas que cabem no seu bolso. Vem pra cá!